Fala meu amigo, você que gosta de dedilhar o seu violão, de tocar o seu violão, de ter as unhas grandes, gosta daquele timbre da unha grande, mas você por algum motivo não pode ter a unha grande, seja por causa do seu trabalho, né? E provavelmente você não pode ter a sua unha quebradiça, ou tem algum outro motivo que você não consegue deixar a sua unha grande. Então, para você dedilhar e ter aquele timbre da unha, eu tenho essa solução, que são as Alaska Peaks. E eu estou gravando isso aqui em janeiro, eu quero dizer para você, eu nem sei se eu vou colocar isso no ar, mas tudo bem. Quero mostrar para você essas coisas estranhas aqui, que tem 10 minutos que eu estou tocando com isso aqui agora, né? Eu não sei se eu vou postar esse vídeo, depende, né? Vou assistir ele alguma vez, vou deixar guardado, não sei. Mas vou aqui documentar para você. Tem 10 minutos que isso aqui chegou, e eu estou testando, estou tocando. E com os 10 minutos aqui eu já dei uma acostumada, entre aspas, tá? E eu posso te dizer que sim, é possível, né? Quem sabe daqui a um mês como que eu vou estar tocando com isso. Mas eu quero mostrar para você que é possível sim. E substitui aquele timbre da unha, tá? É legal, dá para tocar. Vamos fazer um barulhinho aqui. E aí você tira suas próprias conclusões, né? Antes que alguém pergunte, eu comprei isso aqui no Mercado Livre, foi uma compra internacional. Porque no Brasil você não encontra. Sempre procurei isso. E como eu gosto muito de comprar as coisas no Mercado Livre, acho super confiável e tal. Mas tem em outros sites, tá? Chegou, não fui taxado, foi muito legal. Veio em uma embalagem super legal. Inclusive eu já até deixei uns shorts aí, né? Nem sei, né? Se alguém já viu e tal. Eu estou aproveitando e fazendo esse vídeo aqui, tá? Com o violão. Vamos lá e vamos ver se é possível. Vamos lá e vamos ver se é possível. É isso aí. Dá para fazer um detalhado legal. E aí, vai tudo bem. É, como eu disse para vocês, tem 10 minutos que eu estou tocando com isso, tá? Para mim ainda já está um resultado bom. São 10 minutos, gente. Poxa. E interessante que nem é só a questão do pedilhado. Mas também a batida, porque, por exemplo, a finger pick, você não consegue fazer isso aqui, ó. E aí, vai tudo bem. A finger pick, você só consegue... Você não consegue fazer essa batida assim, alternada, né? Porque a finger pick, ela, por exemplo, o pessoal usa muito para tocar o banjo. Mas você não consegue fazer isso aqui, ó. Você até consegue se você colocar uma no sentido e outra no outro sentido. Uma, quando você estiver dedilhando, né? Você, por exemplo, colocar aqui no terceiro dedo, para você fazer uma batida. E aí você vai conseguir usar essas outras duas dedilhando e uma batendo. Então, o interessante da Alaska Peak é que realmente ela consegue substituir a unha, né? E aí você vai conseguir usar essa batida. E aí você vai conseguir usar essa batida. é isso aí galera talvez eu faço mais vídeos mais detalhados falando mais detalhes esperar aprender a tocar um pouquinho mais com elas fazer alguns vídeos tocando ukulele mas provavelmente devo usar só uma né provavelmente indicador eu não preciso mais disso e é isso então deixe seu comentário né vou prolongar muito aqui mas resumindo é uma boa opção para você que quer usar a unha grande tá bom então falo galera tchau até o próximo vídeo e aí E aí E aí